Esse vídeo é um oferecimento Game of Boards, vem jogar com a gente. E aí rapaziada, que assistiu Aftermath e estamos de volta. Vamos aos recadinhos da semana. Dia 11 e agora final de semana, sabadão meu amigo. The Meeple em Niterói, você não pode perder. Meu amigo e minha amiga que mora em Niterói, no Rio de Janeiro, faz um esforço, vai no evento. Está se sagrando os melhores eventos do Rio de Janeiro. O pessoal de lá organiza super bem. Ar-condicionado, pastelzinho, Coca-Cola, garçom servindo, bem maneiro, tranquilo? Bem, vamos para o jogo de hoje, meus filhos. Imotep ou Inhotep, chama do jeito que você achar melhor. O designer é o Phil Walker Harding Editor. Essa edição é da Cosmos, é de 2 a 4 jogadores. Vai levar ele de 40 minutos a 1 hora. E as mecânicas, a gestão de mão, porque você tem as cartinhas ali. E colocação de peças, tranquilo? Bem, qual é a pegada do jogo? Imotep é um arquiteto egípcio. E cada jogador é esse arquiteto, tá? Você tem que pegar as pedras da pedreira, colocar no seu playboard ali. Embarcar no barquinho e entregar nos monumentos, tranquilo? Cada monumento vai ter uma forma de pontuar diferente que eu vou explicar no bloco 2. Isso deixa o jogo bem interessante. Vamos lá e daqui a pouco eu volto com as considerações finais. Bem, rapaziada, vamos lá para o gameplay e para as regras aqui do Imotep, tranquilo? Dependendo da sua ordem de início, você já vai começar com umas pedras no seu supply. Se você for o primeiro player, você vai começar só com duas pedras, tá? No seu turno, quais são as ações que você pode fazer? Você pode chegar, pegar uma pedra da pedreira aqui, né? Da query, que ele chama, e colocar no seu supply, tranquilo? Ou pegar uma pedra do seu supply e colocar num dos barcos em qualquer slotzinho disponível do barco. Pode ser no primeiro, no segundo ou no terceiro. Isso faz uma diferença absurda na hora de distribuir as pedras quando elas chegam, tranquilo? A outra ação que pode ser feita é você pegar o barco e mover o barco para um monumento. Mas para isso, o barco tem que ter a condição mínima de pedras. Esse aqui, você precisa ter duas pedras no mínimo nele para poder movê-lo. Então, se ele tiver uma pedra vermelha e uma pedra branca, ele já pode ser movido, tá? Ele não precisa estar completo. Quando um barco chega num dos monumentos, dependendo do monumento que ele chegar, a regra de pontuação ou o que ele faz é diferente. Quando o barco chega no mercado, pela ordem das pedras que tem aqui, que é o desembarque, vai primeiro desembarcar a pedra amarela, a pedra branca. O jogador da pedra branca, ele vai escolher a carta que está no mercado disponível, tá? Cada carta dessa, são quatro tipos de cartas, né? Cada carta tem uma função diferente. Essa roxa aqui, é meio que um set collection, tranquilo? Você ganha pontuação pela quantidade que você tiver delas no final do jogo. As cartas verdes, são pontuações no final do jogo, né? Essa aqui, por exemplo, ela dá um ponto para cada três pedras no templo, tá? No templo, que é aqui o Burial Chamber, né? Para cada três pedras que você colocar... Opa, perdão, né? No templo não. É aqui embaixo, ó. Esse A aqui. O templo é esse aqui, tranquilo? Para cada três pedras que tiver no templo, você vai ganhar um ponto. Independente se a pedra é sua ou não, isso é bem bacana. As cartas azuis, tá? É uma ação extra que você... Aliás, não é uma ação extra, é um tipo de ação que você pode fazer no seu turno. Além daquelas que eu já falei, você pode pegar essa carta, jogar na mesa e fazer o que ele te permite. Por exemplo, essa aqui, ó, ele dá uma ação de chip, que é pegar e botar, e você decide como os cubos vão sair. Cara, isso é bem maneiro. Porque a ordem de desembarque, por exemplo, aqui na pirâmide, quando o barco chegar na pirâmide, a primeira pedra, essa aí é a branca. E a primeira casinha aqui dá dois pontos no marcador de pontos. A segunda dá um ponto só para o vermelho, sacou? Então, o interessante é você desembarcar primeiro. Essa carta azul, se você tiver ela, você escolhe a ordem de desembarque. Isso é bem maneiro, sacou? Porque tem lugares aqui, que eu vou explicar a pontuação daqui a pouco, que isso influencia absurdamente, tranquilo? A carta vermelha é uma pontuação, é uma ação, né, que ele faz no momento ali, na hora que você pega a carta. Então, imediatamente, bota uma pedra, né, uma pedra da sua query, da pedreira, no obelisco. Então, se você for jogador vermelho, tu já pega essa pedrinha aqui e bota uma sua no obelisco aqui, para já garantir uma pedrinha ali na pontuação, beleza? Bem, como é que funciona a pirâmide? A pirâmide, como eu mostrei para vocês, conforme ele vai ser desembarcado, conforme vai desembarcando, você coloca a pedrinha aqui e ela vai dando ponto. Se você colocar aqui, é 2, 1, 3, sacou? Então, aqui, ó, chegar mais perto para mostrar para vocês, tá? Então, a pontuação, 2, 1, 3, 2, se você conseguir colocar no centro, você coloca 4. Só que é muito difícil, porque isso depende da ordem de desembarque dos barquinhos, tranquilo? Na câmera mortuária, né, na Bulli Alchambler, você vai ganhar por pedras conectadas. Então, por exemplo, ó, quanto mais pedras conectadas você conseguir colocar, mais pontos você vai ganhar. Por exemplo, aqui o branco, ele está com 4 pedras conectadas. O preto colocou um aqui e colocou um aqui. Ele tem 2 pedras, mas elas não estão conectadas, ele vai ganhar menos ponto. Para cada pedra que você colocar aqui, você ganha 1 ponto. Mas se você conseguir 4 pedras conectadas, você ganha 10 pontos, tá? Isso aqui, para mim, é o mais difícil que você tem de pontuário. Você tem que saber a ordem certinha de desembarcar para poder fazer as conexões. O obelisco e a pirâmide, eles vão pontuar também, mas eles são um pouco mais simples de fazer. O obelisco, ele funciona da seguinte forma. Quando um barco chega no obelisco, ele vai pegar as pedras do jogador e colocar aqui. A Susan entra aqui. Não importa a ordem, você vai sempre colocar nos votos. No final do jogo, vai ganhar pontos, vai ganhar mais pontos, a gente vê um obelisco maior. Beleza? Então é importante você colocar aqui, porque se você tiver o maior obelisco, ele ganha 15 pontos. O segundo, ele ganha 10 e por aí vai até o quarto colocado. Tranquilo? O templo é o último e é um dos que eu acho mais bacanas. Por quê? Quando um navio chega, um barquinho chega no templo, no primeiro turno, ele não tem muita brincadeira não. Ele não tem muita dificuldade não. Você vai chegar aqui, vai pegar o branco, vai botar aqui, o cinza aqui e o vermelho aqui. Beleza? No final da rodada, no final do round, quando todos os barquinhos chegarem nos templos e tal, vai ganhar um ponto para cada peça que você consiga ver olhando de cima. Então durante o jogo, mais peças vão entrar aqui. Sacou? E isso aqui vai ficando bem interessante, né? Vamos pegar as pretas aqui e colocar. Nessa pontuação, aquela branca já sumiu. Sacou? Então você vai ganhar o preto, o cinza e o branco e o vermelho que você está vendo lá embaixo. Cara, isso é bem bacana. Isso influencia muito a ordem de chegada e a ordem que você vai pontuar ali. Bem, Imhotep são só essas ações. É um jogo de poucas informações, de pouca dificuldade de execução das ações. Só tem que ter essa estratégia mesmo de como você chega, né? Como você desembarca as pecinhas. Bem, rapaziada, vamos para as considerações finais com relação ao Imhotep. Bem, a primeira coisa que eu te falo de dica é o seguinte. Você fica muito tentado no início a sacanear os amiguinhos. Por exemplo, eles ocupam o seu barco, o barco que você queria ali, né? Por exemplo, tem um barco com dois slots para botar pedra. Dois amiguinhos seus colocaram. Aí você fica tentado de pegar aquele barco e levar para um dos monumentos que não é interessante para você. É como se você fosse prejudicar os seus amiguinhos para deixar o monumento que você quer livre para poder colocar ali. Essa estratégia é interessante, mas não faça isso no início. Deixa para fazer mais para o endgame, tá? Por quê? No início é fundamental você usar suas ações para ter pedra e para embarcar pedra. Coloque o máximo de pedras que você tenha antes de finalizar o turno. O turno termina com todos os barquinhos partirem, sacou? Então, otimize isso. Coloque o máximo de pedras possível, tá? No final do turno, quando você ver que o velho já vai partir o último barquinho, se você não tiver mais como botar pedra, tá? Pega a pedra da pedreira, usa essa ação para aumentar o seu pool de pedras ali e não ficar sem pedra no turno seguinte. Você tem que fazer esse gerenciamento ali para não tomar na cabeça, tranquilo? Bem, o que eu acho de Inhotep? Jogão. Tem arquiteto na parada, meu irmão. Tem que construir coisinha. Eu vou gostar para cacete. A minha nota é 8,5 para ele, tá? Mas por quê? Só porque eu sou arquiteto e achei que é jogão? Aqui no Aftermath não tem isso. Ah, o jogo não me divertiu. Ah, o jogo não tem replay. Não tem essa parada aqui. Aqui a gente vai trocar ideia por que a parada é maneira e por que a parada é ruim. E por que Inhotep é maneiro? Ele consegue definir muito bem o termo de jogo elegante, né? Por quê? Ele não é um jogo cheio de regras, com um manual gigantesco, tá? Vocês viram no bloco 2 que as ações que você tem disponíveis são bem simples. É um jogo bem rápido de trabalhar. Você não tem uma variação absurda de coisas para fazer, beleza? E a estratégia de você colocar as pedrinhas e a hora que elas vão desembarcar em cada movimento é espetacular, cara. Isso é muito maneiro, tá? Ele te cobra uma estratégia bem bacana de jogar. Não é um jogo simples, né? É um jogo elegante. Poucas regras e estratégia infinita, né? Para cada partida que você for jogar, o setup de barcos por rodada vai ser diferente. Então isso joga a rejogabilidade dele lá para cima, sacou? Já tem umas promos disponíveis aí que dão umas cartinhas especiais. As cartas do mercado deixam o jogo super interessante, porque você tira algumas para participar e bota só as outras. Então você pode ter ação extra, set collection, pontuação extra, sacou? Isso é bem bacana, tá? Vale bem a pena esse esquema de pegar mercado também. Tranquilo? Então, ó, 8 e meia minha nota. Inhotep é jogão. Aftermath. Se inscreve no canal. Dá joinha. Bota nos comentários aí se você já jogou em hotep, o que você achou. Se gostou ou não gostou. Irmão, aqui não tem dessa aí. A gente vai trocar ideia, vai bater papo. Tamo junto. A gente não quer balinha. Forte abraço. Valeu. E aí